Vai, 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 vai Vocês estão curtindo? Vai mexer na puta na noite botou, sau pa 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 Vai mexer na boza, não recebo chupan Vai mexer na boza, não recebo chupan Vai mexer na boza, não recebo chupan Ah, que tal consultação? Partiu por daí, chama taz amiga, vai tá tão vilão Ih, pra curtir a vibe, pra virar sua e O mato de ninguém que não vai ser Vai mexer na borda no ritmo do papo Me toca de jeito, goza do jeito que eu gosto Me toca de jeito, goza do jeito que eu gosto O bela pro alto vai, xereca no chão 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 Sei que que parta me bota crementa Gabriel faixa preta Tipo dita na coisa toda, vamos, vamos cair lá pra tretta Não gosto muito pra caraca Não gosto muito pra caraca Não gosto muito pra caraca Pode, pode passar Aí, aí posso falar qual é da treta? Empurre, epurre, 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 epurre porre, puro, porre, puro, puro, puro Porra eu à becheral, né Nathonyme brancai Urralana 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 Urralana